horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux Boa tarde, queridos ouvintes, nossos amigos aqui da Rádio Rio de Janeiro. Uma alegria estar com vocês novamente. Hoje a nossa querida Cristiane não estará conosco. Quem está aqui hoje é a Sheila Falé. Nós gostaríamos de convidar a todos para participar do programa. Temos o telefone fixo que vocês podem enviar as suas perguntas por 3386-1400 ou pelo WhatsApp 984-86-7633. E sempre lembramos a vocês, queridos amigos, do nosso Clube da Fraternidade. É muito importante contar com a ajuda de todos vocês para a manutenção, né, da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. E antes de começar, a nossa querida Graça, hoje falaremos sobre o CVV, mas antes de começar, vamos trazer sempre uma leitura como fazemos do livro de Alta de Souza, né, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela foi psicografada em Pedro Leopoldo, em 18 de maio de 1954 e se chama Agora. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno com passivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além, a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo, abre teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Amado Mestre Jesus, amantíssimos amigos da espiritualidade, te rogamos, Pai, que leve o alento, a esperança, a paz, a tantos corações sofridos. Nesta tarde, conversaremos sobre a questão, Pai, da valorização da vida, das depressões, dos conflitos em família, que levam aos desesperos, do suicídio, Pai. E com um assunto tão grave e de tanta importância, não poderíamos abrir este programa, sem o teu concurso, sem o teu amparo, sem a tua luz. Abençoa todos nós, Pai, e abençoa a todos os corações que necessitam tanto de ti. Que assim seja. E aqui estamos com a nossa querida amiga, a Graça, Maria das Graças de Araújo, que ela é a coordenadora regional do CVV Comunidade, e ela vem nos contar como é que é esse trabalho do CVV, junto às comunidades, junto à família, junto a todos esses corações que tanto sofrem. O CVV faz um trabalho tão imenso, a gente às vezes pensa que o trabalho do número do telefone, por si só, é maravilhoso, né? Depois a gente vai ter mais um programa falando sobre isso, mas hoje trazemos aqui tantas coisas que o CVV faz, que trabalha, que é um trabalho tão maravilhoso de ajuda a tantas pessoas, aos sobreviventes de suicídio, aos familiares, aos amigos, e trouxemos aqui a nossa querida Graça para ter essa conversa com a gente, né Graça? Seja muito bem-vinda, uma alegria imensa estar com você aqui com a gente, viu? A oportunidade também é muito grande para todos nós do CVV, né? Boa tarde a todos, espero que vocês possam entender esse trabalho humanitário, que é do Centro de Valorização da Vida, e nós agora temos também há 12 anos o CVV Comunidade, que é levar o trabalho do CVV para a sociedade, porque muitas pessoas pensam, Sheila, que o CVV realmente é só 188. É verdade. E nós temos muitos outros trabalhos. Muitas outras frentes, né? Exatamente, vamos agora também para a rua. Então nós temos o CVV Postos, né? Que é o 188. Temos o CVV Web, onde nós temos todas as redes sociais, temos lá, por exemplo, o CVV Voip, que é atender, né? O telefone, mas através da internet, o chat, né? Que tem jovem, por exemplo, que não gosta de falar o telefone, mas gosta de teclar. Então a gente faz o mesmo tipo de atendimento, mas com, é, pelo chat. Pelo chat. É. E o CVV, comunidade. Por cartas também que você tinha falado, né? Recebemos cartas quando a pessoa, assim, como o presidiário, por exemplo, que não tem oportunidade de poder falar o telefone, ele pode nos escrever direitinho, eles dão os endereços dos postos e o voluntário que recebe aquela cartinha vai falar com ele, conversar, como é o atendimento. Sim. Né? Sem conselho, sem preconceito, né? E também é sempre voltado para aquilo que ele nos traz. Sim. Né? Então é um trabalho igualzinho ao telefone. E tem também o, esse trabalho do CVV, comunidade, elevar a filosofia do CVV, né? Para a rua. Olha. Porque eu, até aí, quando eu entrei no CVV, só existe o telefone, carta e o pessoal. Também temos atendimento pessoal. Sim. Nem todos os postos podem receber, como eu, por exemplo, tô dentro da UERJ. A sala não comporta, porque o nosso trabalho é sigilo absoluto. Então se tem um ao telefone, a gente tem que ter um lugar reservado para a pessoa conversar conosco. É individual isso? Por exemplo, na UERJ é individual? Não. Não. Lá é por telefone. Ah, por telefone também. É, porque não pode ter. Que vai abrir um posto, não é isso? Na UERJ? Não, já temos oito anos o posto, mas só por telefone. Ah, esse é só por telefone. Parece que fosse o contato pessoal. Não, o pessoal tem no posto centro, na rua Leandro Martins, 22, sala 707. Ah, tá. No horário comercial de segunda a sexta, qualquer pessoa que queira falar pessoalmente com voluntário, então de oito às dezoito horas ele pode ir lá. Certo. E um colega nosso vai atendê-lo pessoalmente. Então nem todos os locais têm condição. Sim. De atender. E o CVV que vai para a rua, então, como é que é o trabalho? É esse, o CVV comunidade, existem várias frentes, porque justamente a gente leva a oportunidade de ter, por exemplo, é a disponibilidade de ouvir da mesma maneira, mas nós temos trabalhos como o caminho da renovação contínua, que é uma roda de conversa, que a gente leva um mote, né? Um tema filosófico, normalmente, para que se trabalhe sentimentos, né? O cine ser CVV, que é passar um filme que a gente faz antes uns combinados, passa um filminho pequeno, para depois também, através daqueles combinados, nós depois fazemos perguntas, trabalhando, e a pessoa vai dizer como é que ela se sentiu vendo aquele filme, o que foi que fez ela refletir sobre alguma coisa que ela viu e que ela possa falar de si. Todos os trabalhos do CVV são para autoconhecimento, tanto para os voluntários, quanto as pessoas que nos procuram ou fazem os trabalhos do CVV comunidade. É para crescimento, para se ver naquele momento como é que ele está, como é que ele está se sentindo na realidade, né? Também damos cursos no CVV comunidade, igual no CVV posto, para ser voluntário do CVV, precisa ter pelo menos 18 anos. E nós fazemos um curso teórico, para a pessoa ver a filosofia do CVV, como é que vai ser o trabalho, quantas horas, quase um dia na semana, quatro horas e meia, enfim. Então faz o curso, e depois faz três meses, mais ou menos, de parte prática, onde eles vão aprender como fazer esse atendimento. Então é necessário. E o CVV está sempre, é dinâmico, está sempre em movimento, é uma coisa que muito me atrai, porque ele está crescendo. Quando eu entrei, tinha o telefone, como eu estava falando, o telefone, o atendimento pessoal e carta. Quando entrou a internet, nós entramos também, atendemos através do e-mail e tem Facebook, tem o site, né? Depois tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, pode conversar conosco, com o chat, né? Através da... e o VoIP também, que é o telefone através do computador. E no CVV comunidade, ainda também fazemos palestras, damos cursos de escutatória. Essa palavra a gente pegou do Rubem Alves, que ele dizia, né? Todo mundo faz curso de oratória, e o CVV faz curso de escutatória, que é a palavra que ele falou. Ninguém faz curso de escutatória, nós fazemos para a pessoa aprender a ouvir compreensivamente. Como que é esse ouvido? Ouvir com empatia, ouvindo realmente com o coração, né? Exatamente. Então a gente também proporciona, né? Damos seminários de valorização da vida, participamos da comunidade, aquele CIPAT, multiação. Onde nos convida, a gente está lá. Onde tem gente, o CVV está lá. E o CVV GAS, que é esse que eu coordeno no Rio, né? Que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio, que são aquelas pessoas que são sobreviventes de si, tentaram e sobreviveram, e as pessoas que perderam o ser querido, a família que perdeu o seu ente querido. Esse é o GAS. É, GAS, CVV GAS, que é o Grupo de Apoio Sobrevivente de Suicídio. E essas pessoas, assim, é um luto diferenciado. Porque no Brasil, infelizmente, o suicídio ainda é um tabu. Ainda até a palavra, tem pessoa que não usa esse vocabulário. Eu ia te perguntar isso, Graça, sobre essa questão do gatilho. Porque sempre se soube que não se pode falar em suicídio, não se pode falar na palavra suicídio, porque algumas palavras promovem um gatilho. E no entanto, realmente, a gente não pode, né, tem que tomar muito cuidado com essa questão da abordagem. Mas no entanto, todo esse silêncio de tantos anos, a gente tem visto em números alarmantes de suicídio. Infelizmente, os nossos jovens. Então, está na época, realmente, da gente começar a conversar sobre o assunto. Dessa forma como vocês fazem, né? De coração para coração. Exato. O suicídio, justamente, precisa ser tratado como se fala da AIDS e do câncer. Porque, infelizmente, hoje em dia, ela mata mais os nossos jovens do que com essas duas doenças. E antigamente, não podia falar câncer, né? Exato. Aquela doença ruim. E baixinho, né? Então, assim, hoje em dia, a gente fala com naturalidade, né? Assim, nós queremos que se fale de suicídio. Porque está sendo muito alarmante o índice. Nós estamos muito preocupados. A Organização Mundial de Saúde, né? A gente avisa que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. E no Brasil, a cada 45 minutos. Que isso. Então, por dia, nós temos 60 pessoas tentando e 32 morrem. Quer dizer, no fim do ano, mais ou menos, quase 12 mil brasileirinhos estão indo por suicídio. Nossa, graças. Então, no mundo, é quase um milhão de pessoas. Então, nós precisamos ficar alerta sobre isso. E o que você perguntou sobre não divulgar o suicídio, que durante muitos anos foi proibido pela mídia, porque observaram lá no século XIX, quando Goethe escreveu As Agrúrias do Jovem Werther, muitos jovens cometeram suicídio, porque ele conta com detalhes como esse jovem suicidou. E aí, com isso, ficou observado que realmente, se o jovem ou qualquer ser humano que está fragilizado emocionalmente, ele já há muito tempo vem planejando a sua morte, porque não quer mais viver. E se ele realmente tem aquela possibilidade de ver alguém se julgando de uma ponte, ou se enforcando, vai dizer, ah, essa aqui é uma maneira que eu não vou ficar sofrendo, eu vou mesmo tirar a vida definitivamente. Sim. Então, é dessa maneira que nós dissemos que realmente é um gatilho, porque não deve ser divulgado a maneira que houve o suicídio. Sim. Não deve ser filmado, ou mostrar esse filminho, como a gente tem recebido na internet. Mas, no entanto, conversar sobre o assunto, falar da questão familiar, isso é importante. Isso é muito importante. A ajuda psicológica, às vezes uma ajuda psiquiátrica, né? Exatamente. A orientação é dada para esses seres. Lógico que eles naturalmente precisam... De ajuda, né? De ajuda, exatamente. Graça. Porque 90% dos casos podiam ser provenientes se eles fivessem ajuda. Exatamente. O que você acha dessa questão das causas? A família é muito importante, não é, Graça? Exatamente. Talvez, você acha que essa questão do mundo moderno, tanto informação, tanto internet, tantos jogos, cada um com o seu, cada um, e às vezes a gente chega e esquece de olhar o próximo, não é? Como é que estão os nossos filhos? Você, como é que você vê isso? Olha, o alerta é exatamente a afetividade. A afetividade, né? O que nós percebemos nesses jovens, os sobreviventes, quando eu escuto eles, é os pais trabalharem de manhã até a noite, para dar o maior número de coisas, de conforto, cobrí-los daquilo que eles não tiveram, porque era um outro momento, era mais difícil. Então, eles dão a tecnologia, tudo o que pode, para o quarto, por exemplo, e se perdem os seus filhinhos dentro do quarto. Antigamente, a gente brincava na rua, não é, Graça? Mas é uma vida moderna, outros tempos, né? Outro tempo, outro tempo, mas esquecem da parte afetiva, do abraço, de tomar uma refeição juntos, de conversarem, de olhar o olho no olho. Assistir um filme juntos, fazer um bolo, fazer uma comidinha junto na cozinha, né? É, eles sentem muita falta dos pais que ficam fora o tempo todo, e quando vêm para casa... O suicídio entre crianças está aumentando também, que antigamente não tinha isso, né, Graça? A gente não ouvia, muito raro, até por ignorância, às vezes era por ignorância. Exatamente, mas hoje eles são muito bem estudos. E jovens também, então é uma preocupação muito grande da família estar por perto, né? É preciso. E a questão da solidão também, né? É, é a solidão. A psicologia, ela traz uma amizade virtual, mas ela preenche o coração, porque nós somos seres de coração, a gente precisa sentir amor, precisamos sentir afeto, abraço, olho no olho. A amizade virtual não preenche o coração. Exatamente, então eles têm uma falta desse diálogo com os amigos reais, porque ficam o tempo todo no amigo virtual. Eu tenho um monte de amigos, mas não tenho uma voz amiga. E muitos jogos eletrônicos também que trazem muita coisa ruim para a cabeça para o jovem, né? Esses jogos violentos. Exato, muito violentos. E alerta isso, os pais prestarem mais atenção, porque os filhinhos vieram para eles educarem, amarem. Então esse abraço, esse olho no olho, esse diálogo que precisa ter é muito importante. E também, quando observar que o seu filho está com um comportamento diferenciado, né? Ficando amuado, quer ficar fechado no seu quarto, esses são os sinais. Então precisa observar sinais sutis, não quer conversar, fica pelos cantos, começa a não ter motivação, não tem amigo. E uma série de fatores que vão levando a distanciamento. São somatórios, né? São muitos fatores. Então os pais observando podem ajudar, levando ao terapeuta, ao psicólogo, psiquiatra. Porque o que eu tenho visto, os pais que têm perdido os seus filhos, têm ficado muito arrasados, porque quando observaram que o seu filho tem uma depressão, tudo levaram para o profissional. É, sim, tem muitos pais que são presentes. A gente está dizendo aqui casos, né? Mas tem muitos pais que são presentes. Porque observam seus filhos desde 12 anos, meninas, 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 com 14, quando começam a mexer os hormônios, acontece isso muito também. Eles começam a modificar o seu modo de ser. E aí eles observam que houve muita diferença e começam a levá-los ao psiquiatra, ao psicólogo, e eles se tratam. E hoje em dia, os remédios, pelo que eu ouço os pais falar, são muito bons. Porque eles ficam tão bem, que não querem mais tomar o remédio, não querem ir ao psicólogo e muito menos ao psiquiatra. Porque como o tabu do suicídio, no Brasil é tabu também falar de psiquiatria. Sim, é verdade, é verdade. Você vê que na repartição pública, os colegas... Ninguém fala que vai ao psiquiatra. É verdade. Fala, eu vou ao cardiologista, hoje eu vou, porque eu tenho hipertensão, endocrinologista, eu tenho problema de diabetes. Mas ninguém fala que tem problema emocional, tem vergonha de dizer. Porque às vezes é desequilíbrio químico, não é? Exato. E eles ficam tão bem, exatamente, tomando os remédios, que aí param. Param de tomar os seus remédios. É esse alerta que eu gostaria de levar aos pais, pela experiência dos grupos de apoio ao sobrevente suicídio, que os pais dizem para mim, mas eles estavam tão bem, eles disseram que não queriam mais nem tomar o remédio, nem ir ao psiquiatra, porque eles faziam um esforço para manter essa maneira tão boa que eles estavam. E aí não dão conta. E aí não aguentam. Porque é uma montanha russa, né? Você sai de um pico de felicidade, de controle por causa do remédio. Isso. Corta de repente, porque às vezes tem aquele negócio que se chama de desmame, né? É. Que você vai diminuindo a dose. Mas mesmo assim, às vezes o jovem ou quem está tomando remédio sente uma diferença e não dá conta, né? É, nós também precisamos... É importante realmente ter todo esse acompanhamento, né? E é importante ler, se informar, né, Graça? É, hoje em dia tem bastante, né? E agora com a ajuda do Ministério da Saúde, que proporcionou o telefone 188 em todas as cidades do Brasil. Os pais podem ligar para o 188 para conversar, por exemplo, para se orientar como fazer com se encontra uma situação dessa em casa? Por exemplo, de um filho com depressão, vocês atendem isso também? Ou só quem está tentando suicídio? É, não. Nós atendemos qualquer tipo de assunto. Qualquer tipo de assunto. Se um pai tiver dúvida, quiser um esclarecimento, uma orientação, pode ligar para o 188 que vocês orientam. Olha, nós não somos profissionais. Lá no CVV não é terapia e realmente a gente não indica. Nós ouvimos ele. E quando a gente percebe o que é ansiedade, o que ele quer contar, a gente fica com ele. Ah, sim. Entendeu? Então não damos esses aconselhamentos, por exemplo. O próprio pai conversando conosco, ele percebe. Aí ele diz, ah, foi bom falar com você, porque agora eu observei que eu tenho que levar meu filho no psiquiatra. Então é bom telefonar, né? O 188 é para qualquer assunto. Sim, entendi. É o desabafo. É o desabafo. É a solidão. E aí ele próprio desabafando, ele próprio vai entender que precisa procurar ajuda. Exatamente. Então ele, no fim, até quando os agravos dizem, ah, você me ajudou muito. Mas na realidade, nós acreditamos que você é que sabe o que é melhor para você. Então ele mesmo, quando ele fala alto, expressando os seus sentimentos, ele sabe que ali é sigilo absoluto, que ele pode falar com tranquilidade. Tudo o que ele sente, ele percebe dentro dele mesmo a saída. Com o melhor para mim. Ele vê isso conversando conosco e nós estamos presentes, com o ouvido atento, compreensivamente. Ele fica grato e arruma os seus pensamentos, que às vezes está aquela, né, que é muito confuso quando começa. Mas ele falando, ele vai mesmo se ouvindo e vendo qual é o melhor para ele. Fantástico. Qual é esse caminho. Fantástico. Olha, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui com a graça do CVV Comunidade. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral, Os Mensageiros, apresenta Bezerra de Menezes, O Musical. Dias 30 e 31 de março, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. Informações pelo telefone 3088-6519 ou 9953-15853. Repetindo, 3088-6519 ou 9953-15853. Bezerra de Menezes, O Musical. Você sabe o que é mediunidade? Tudo o que você precisa saber sobre o assunto, a Deusa Nogueira vai explicar no programa Conversando sobre mediunidade. É só ficar sintonizado aqui na Rádio Rio de Janeiro, toda terça e quinta-feira, às 10h30 da manhã. Temos um encontro marcado. Você pode acompanhar em 1400 AM ou no site radiorriodejaneiro.am.br Caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, queridos ouvintes, aqui é o Marcos Toledo e é com muita alegria que eu venho convidar todos vocês a participarem do próximo feirão Beneficente Casa Marí de Magdala em Niterói, no dia 7 de abril, hein? Anotem aí. Lá poderemos cantar belas canções, alegrar os nossos corações, além de ajudar o próximo. Muita paz a todos. Divaldo Franco no Rio. Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo, cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. O encontro acontecerá no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. O nosso amigo e irmão falará sobre a diferença entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais e muito mais. No tema, mediunidade e redenção humana, adquira as credenciais nos polos do MAP, nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet, no site do MAP, www.map.org.br, através do PagSeguro, informações, contato arroba map.org.br, facebook, MAP Underline Oficial, Telefones 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Amigos da rádio, voltamos aqui com o nosso programa hoje Com a nossa convidada graça do Se Viver Comunidade E nós temos uma pergunta para você, viu? Aliás, várias pessoas aqui escrevendo, né? Dando parabéns A Aurélia de Nova Iguaçu, dando parabéns pelo programa E ela te faz uma pergunta Gostaria de saber se há casos de depressão e tentativa de suicídio E em que é necessária a internação Olha, na realidade, lá no Se Viver, nós não somos profissionais Até existe, porque voluntário tem médico, psicólogo, professor, dona de casa Então nós não orientamos pessoas, direcionamos para que não Na realidade, o que nós estudamos É que o próprio familiar vai notar essa depressão Ou qualquer outra coisa diferente, né? O borderline, todas as doenças emocionais E vai levar esse seu familiar a um profissional Então esse é que vai indicar Se é um caso de internamento Ou se é um caso de ficar em casa com os remédios Mas pela tua experiência, dependendo do caso Há casos que realmente necessitam Por exemplo, quem tentou Infelizmente, é reincidente Várias vezes ele tenta Então o familiar vê que não dá conta Ficar 24 horas ali ao lado para que não faça Então ele interna esse ser E essa pessoa, realmente, através da ajuda lá Aí vai fazer terapia Aí vai ter o dia inteiro ocupado Com orientação que é dada em cada Em cada local Conforme os profissionais da área podem ajudar É, graça A gente sempre fala muito da religião, né? Sim Porque a religião, ela é um apoio muito grande Traz uma esperança de vida Uma paz no coração, né? E um alento também Sabendo que Deus existe, né? E tudo Mas o CVV, ele não tem religião, né? Ele é arreligioso E ele atende a todas as pessoas Exatamente Por isso, o nosso trabalho não é religioso É arreligioso, é arpolítico Se a pessoa telefonar Pode falar A pessoa pode falar de Deus e tudo Mas não vai ser doutrinado Para ter religião nem nada Não O assunto ali é o acolhimento, né? É acolhimento Vocês também não dão conselhos Vocês também não dão diretrizes Nada disso, né? É saber ouvir Não, é esse o trabalho É acolhimento É apoio emocional Valorizando a vida Por isso, a consequência é prevenir o suicídio Sim Porque esse apoio emocional A pessoa se sente à vontade Sabe que ali é sigilo absoluto O nosso trabalho Então eles podem falar Da maneira que eles estão se sentindo Como é que ele é verdadeiramente Às vezes ele não tem coragem De falar com o seu familiar Mas com o voluntário do CVV Ainda mais agora que nós estamos em rede Esse 188 é no Brasil inteiro Então podem ligar do Rio de Janeiro E ser atendido lá Gratuito Em Fortaleza O telefone é gratuito O Ministério da Saúde Que disponibilizou esse trabalho Pode Nem vem na conta Sim O Ministério da Saúde é que está pagando Quer dizer, todos nós Sim Então através do Ministério da Saúde Então a pessoa pode falar Nas 5.586 cidades que tem no Brasil Tendo internet É pela internet Pode falar no telefone celular No fixo Ou no telefone público Olha Que o colega vai atendê-lo Que bom 24 horas Todos os dias 24 horas Todos os dias 8, 8, gratuito Para todo o Brasil Natal, ano novo Que bom Tem sempre o voluntário lá E para qualquer pessoa Exato Qualquer pessoa pode falar conosco E aí queria que você falasse um pouco mais então Sobre esse grupo de apoio Como a gente está falando do vai para a rua Estamos junto com a comunidade Estamos nesse corpo a corpo com as pessoas A gente faz palestra E aí queria que você falasse um pouco também do gás Pois é, o CVV Gás Nós temos há 12 anos E repetido para quem chegou agora Grupo de apoio Ao sobrevivente Ao sobrevivente de suicídios E aos seus familiares Exato Então é aquele que tentou E sobreviveu E as pessoas que perderam O colega de trabalho O familiar O amigo E que está sentindo ainda Muito impactado Com esse fato Ele então Pode ir nas reuniões Do CVV Gás No Rio de Janeiro Nós temos Lá no CAP 2 da Tijuca Na rua Conde de Bonfim 764 Todas as segundas Segundas-feiras do mês Às 17h30 E também Agora criamos Na UERJ Que nós estamos lá O Poço Maracanã Então nós conseguimos O Instituto de Letras Nos deu uma sala 11.032B Que bom É no bloco B Lá da UERJ Lá no finalzinho Do bloco B Do Instituto de Letras Temos uma sala Vai ser Todas as primeiras Quartas-feiras Do mês Vai começar agora Dia 3 de abril Olha que bom Às 17h Estaremos lá Na sala Disponíveis Para receber Aquele sobrevivente De si Ou quem Passou por esse trauma Essa dor De perder Um ente querido Por suicídio O sobrevivente De si É a própria pessoa Que tentou O suicídio Graças a Bondade divina Não conseguiu Entendo Exatamente E quem perdeu Porque ainda é Um tabu É um mito Se falar disso Então eles tem Muita vergonha E algumas pessoas Nos contam Que quer falar disso Com a própria família E eles não conseguem Porque eles Não fala isso Não fala que morreu Por suicídio Então eles tem Uma dor muito grande Nem poder falar Dessa dor Que sentem Com a perda De seu ente querido E nesse espaço É uma troca De vivência De experiência Dessas pessoas Todas que são Sobreviventes Então elas se Autoajudam Fazem novos amigos É muito rico Muito bom Porque elas se sentem À vontade Porque todos Estão passando Pela mesma dor Olha Então é muito rico Eu convido As pessoas Que Na UERJ Não precisa ser Só da UERJ Não De qualquer lugar Qualquer pessoa Pode ir na UERJ É Pega lá o elevador Vai para o 11 No bloco B E vai nessa salinha Em quarta-feira Do mês 17 horas Na sala 11.032B Tá Depois a gente vai deixar Isso tudo escrito Também aqui na internet É Em breve Vamos ter E também Estão essas informações Todas no site Do CVV Qual o nome do site mesmo CVV.org.br E você falou Que vai ter na Cruz Vermelha Vai Nós estamos também Abrindo uma sala Cruz Vermelha Disponibilizou Vai ser um trabalho novo Todo de voluntariado Uma salinha chamada NAI Vai ser um núcleo De acolhimentos especiais Onde terá as outras entidades Também Irmãs fraternas Que fazem trabalhos humanitários Como a AN ANALOM Então ruas Vão ter várias entidades Inclusive o CVV Vai ter Num horáriozinho Vai ser as terças-feiras 10h30 Vamos estar disponíveis Que fantástico É Ainda vamos Quando oficializar E também põe lá no site Sim Que bom Quer dizer Com todas as outras instituições Que também fazem Esse trabalho De apoio É humanitário Ao Alcoólicos anônimos Isso Todos os outros Exatamente Que bom É bom que nem que é todo num lugar só É Lá é um lugar assim Que é um coraçãozão É um coraçãozão A Brasília O Repos Vermelha tem 150 anos no Brasil E é muito importante A esse espaço O centro da cidade Quer dizer É fácil deslocamento Para as pessoas poderem ir Então lá vamos ter também Uma discuta E uma para o CVV GAS Né E nós queremos dizer Que também O CVV O CVV está muito atuante Não é Que maravilha Que maravilha Precisamos de voluntários Isso que eu ia te falar Como é que faz Com voluntários Porque vocês falaram Que Vocês falaram Que Vocês foram para Brumadinho É Como é que eu faço Experiência em Brumadinho A comunidade nós chamamos É mais um trabalho Do CVV A comunidade Chama Malas Prontas Malas Prontas Nós fizemos O primeiro Vamos dizer O piloto Foi lá na Boate Kiss Né Quando nós ficamos na rua Atendendo aquelas pessoas Que precisavam falar Sobre aquela tragédia Tão doída Né Para eles E quando o Ministério da Saúde Chegou lá Foi quando nós Pedimos o telefone 188 Ficou o piloto Por causa desse trabalho Dos Malas Prontas Então agora Nós fomos a Brumadinho E também chegamos Com a Malas Prontas Sem saber Onde que nós íamos ficar Fomos muito bem abrigados Ainda estamos lá Desde o iniciozinho De mês de fevereiro Nós vamos ficar até Quase o final do mês de maio E vamos implantar Eles pediram Para nós plantarmos CVV A comunidade Futuramente Eles vão ter um posto De CVV Em Brumadinho Que bacana Em Brumadinho Como é o caso De Santa Maria Santa Maria Quando nós chegamos Também fez a mesma coisa Fizemos Levamos CVV Comunidade Hoje tem posto De CVV Em Santa Maria Olha Amigos de Brumadinho E de Mariana Mariana não De Santa Maria De Santa Maria Rio Grande do Sul Sim Que bom E lá nós acolhemos As pessoas Que estão se sentindo Todas Como se fossem A perda é imensa Elas foram assim Saiu para trabalhar E não voltou É como se fosse o suicídio Pessoa cheia de vida Que de repente Desaparece Sendo que alguns Estão muito mais doídos São aqueles Que ainda não receberam Os corpos Dos seus entes queridos Então essas pessoas Pedem para a gente Ir na casa delas Para conversar Então nós temos Visitas Nós temos Roda de conversa Nós vamos Ao necrotério Ao cemitério Vamos nas igrejas Que eles pedem Para a gente Falar do trabalho Como é que é o trabalho E aparece Lá atrás Da igreja Avisei até De outras religiões Que não é religioso O trabalho Que o padre Simplesmente Amorosamente Nos deu um espaço Onde nós podemos Atender de nove Às dezessete horas Todos os dias Abre o portão Eles tem um espaço Onde eles podem Conversar conosco Quem queira Nossa Fantástico O trabalho de serviço É um apoio emocional E precisamos muito De voluntários Exatamente Vamos fazer Essa chamada Vamos Olha Nós no momento Esse convite Sejamos solidários O Divaldo fala isso Se você não quiser Ser solitário Seja solidário Eu achei tão bonito Quando o Divaldo falou isso Então Nós temos Aqui no Rio Alguns postos Já fazendo curso Para ser voluntário De CVV O porcento Começou até essa semana O Poço Maracanã Está em andamento E o de Copacabana Também Agora nós temos Dois postos Assim que vão precisar Primeiro O CVV Bangu Que já existe No centro de Bangu Que o curso Vai ser dia 6 de abril De 9 às 13 horas Procura o endereço Procura o endereço Lá no nosso site No site CVV.org.br E a novidade É que nós estamos Criando o novo Poço do CVV Que vai ser o CVV Barra Que beleza E que vai ser exatamente Nesse dia também O curso Então quem está lá Pertinho da Barra E pessoas que querem Fazer esse trabalho Voluntário Esse é o trabalho Que eu quero fazer Vão na Estácio Da Barra No dia 6 de abril Pode ir direto Também de 9 horas Em diante E podem também escrever E se inscrever Através de um E-mail que eu vou dar agora É o comitê CVV Barra Tudo junto Comitê CVV Barra Arroba gmail.com Então comitê CVV Barra Arroba gmail.com Onde pode se inscrever Que vão receber a resposta Direitinho o horário E todas essas informações No site Vai estar no site também Então vocês podem Se inscrever lá no e-mail Do CVV.org.br Escolhem qual é O posto que vocês Querem fazer o curso Se não fizer agora Vamos supor que querem fazer Para o Maracanã Vai ser lá para agosto Ou setembro O próximo curso Já ficam inscritos Para fazer o próximo curso E nós precisamos muito De voluntários Porque está sendo A procura muito grande Imaginem vocês Que nós temos 3 mil voluntários Mais ou menos Em todos os trabalhos E nós temos recebido O ano passado Quando implantou Ficou fechado 188 Nós recebemos 3 milhões de chamadas Então em média Nós estamos recebendo De 10 mil A 12 mil Chamadas dia Nossa E como que o voluntário Vai dar conta disso Precisamos Socorro Precisamos De voluntários Precisamos muito De voluntários É E é muito Gratificante Você está há quantos anos Você viveu Eu estou há 25 anos Agora em agosto Vai fazer 26 anos Então eu convido As pessoas A fazerem esse trabalho Porque não é só ir lá Fazer o trabalho Porque realmente Eu digo que nós somos Voluntários profissionais Porque a gente estuda muito Pesquisa Está sempre estudando Então trabalho Todos os cursos São de autoconhecimento Para si Para nós voluntários E também Quando a gente faz na rua Um trabalho Como do CVV Comunidade É sempre Fazendo com que as pessoas Notem Elas como ser humano Começa a se ver São trabalhos De autoconhecimento De uma maneira suave Que elas nem percebem Que elas estão evoluindo Estão melhorando Estão se vendo Então é muito importante Esse trabalho do CVV Porque ele é dinâmico Ele está sempre fazendo Da melhor maneira possível O ser humano Porque a filosofia do CVV É essa É uma sociedade fraterna Mais humana Mais feliz Mais equilibrada Que é a finalidade nossa Aqui na Terra A finalidade nossa Vale fraternidade A gente lia o dia Francisco de Assis Exato Nos ensinando Sobre fraternidade Sobre família Porque fazemos todos parte De uma família universal Exatamente Precisamos nos amar Não é a graça Olhar o nosso próximo Olhar o nosso O nosso jovem E também Não esquecer Dos nossos idosos Ah então Eu dou aula lá na UNAT Realmente É muito importante A UNAT Todas as universidades De terceira idade É muito importante Porque é uma possibilidade De eles saírem de casa De eles trocarem ideia De eles fazerem novos amigos Então é uma festa Eu digo para os meus alunos Assim Vocês vieram aqui Para ser felizes Se não sair daqui feliz Então não houve Essa finalidade Da universidade Entendeu? Então lá também A gente conversa Sobre isso E eu também queria falar Com você Que quando a gente fala Sobre suicídio A gente deve abordar De uma maneira Muito importante É através do diálogo Empático Respeitoso E compreensivo Reforçar a importância De estar sempre atualizado E atender os princípios E práticas do CVV Que são Dexos de aprendizado E vivência Que é essa De querer uma sociedade Mais humana Mais fraterna Mais equilibrada Que é essa A finalidade do CVV Trazer as pessoas Para se verem Para estarem melhores Para poder modificar Muita coisa Na sua própria vida Ela mesmo Vendo o que é melhor Para ela É dessa maneira Que é o nosso trabalho Agora a maneira errada E fazendo com que a pessoa Se sinta importante Todos nós somos importantes Para alguém Para nós mesmos E para nós mesmos Então Então o que nós Você estava me perguntando Como não deve se falar De suicídio Você já tinha me perguntado É informar detalhes Específicos De meta utilizado Relacionar casos A desafios Casos que houve Nós perder muitos jovens Comentar os atos Isso não se deve fazer Exatamente Nem filme Esse desafio Eu digo Para o adolescente Por exemplo Adora desafios E aquele da Baleia Azul Que falou que era um jogo Não era verdade Era um desafio E levou muitos jovens No mundo A se matarem Por aqueles desafios Então repassar vídeos Fotos Ou cartas De pessoas Que morreram Ou tentaram suicídio Não se deve fazer Não deve se fazer Oferecer explicações Simplistas Ou preconceitoras Também não leva A nada Falar mal Da pessoa Glorificar Ou fazer Sensacionalismo Do caso Isso que não deve se fazer Usar Estereótipos Culturais Ou religiosos Porque eu estava Até comentando Com você No romantismo Era comum Os artistas Plásticos Os poetas Os escritores Se matarem Porque Eles falam assim É suicídio É lirismo Porque Eles sabiam Quando aconteceu A primeira vez Que ficou famoso Aquele escritor Que ninguém conhecia Sua obra Depois que matou Por causa do suicídio Ficou em evidência Falaram muito disso E eles Começou a ficar famosos Então Muitos outros Achavam que era Dessa maneira Que devia morrer Porque ficaria Conhecidos Então isso não deve Ser feito Não deve Fazer Nenhum Tipo De propaganda Vamos dizer Falar dos jovens E atribuir Culpas também A pessoas Que estão ao redor Isso também Não se faz Nesse momento Por exemplo A atitude Da primeira ministra Lá da Nova Zelândia Com aquele Aquela catástrofe Que mataram Tanta gente Na igreja Dos muçulmanos Então Na mesquita Ela está fazendo Uma coisa Que o estudo manda Eu estou assim Fiquei muito Muito feliz Porque ela Proibiu De pôr o nome Deles Do massacre Pôr na mídia Fotografia Mostrar Como é que foi Tudo Ela mandou Proibir isso Isso Oficiosamente Oficialmente Então Ela não deixou Que aparecessem Para eles Não ficarem Entre aspas Famosos E levarem Outros A quererem Cometer Um ato De tão Assim Tão duro Porque depois Eles se matam Também Por isso Que eu estou Falando desse caso Que a maioria Deles Matam Muitas pessoas E depois Se matam Para ficar Famosos Então isso Não deve ser Divulgado Divulgou Fato Faz como ela Fez Super sadia Chamou todas As religiões E fez um Ato ecumênico E no entanto Não deixou Aparecer o nome Deles Nem eles E é assim Que deve ser Tratado Precisava ser Visto como ela Viu E o que a gente Tem que fazer Então É falarmos De amor Falarmos De compreensão Falarmos De aconchego Falarmos Realmente Da questão Da família Principalmente Olhar Os nossos Jovens A família Ouvi-los Buscarmos Ajuda Se a gente Vê Que não está Dando conta Não criticar Os nossos Filhos Porque excesso De crítica É uma coisa A gente tentar Corrigir um comportamento Mas excesso De crítica Às vezes Ela só prejudica Não é graça Na realidade Essa parte afetiva Que eu falei É o diálogo É saber ouvir É o que o CVV ensina Que as pessoas Confundem O ouvir Com o escutar E no CVV A gente aprende Que é muito diferente O ouvir É o que nós estamos Vendo agora Ouvindo assim É a parte Vamos dizer Fisiológica O escutar É aquele A oportunidade De introjetar O que o outro Falou E entender Então quando o jovem Certo Cansado da vida Por exemplo É Muita gente Fala isso Normalmente Só que precisa Ouvir Sente com Essa pessoa Seja o seu filho Seu amigo Seu familiar Seu colega de trabalho Depende de cada um De nós É dizer Sente com ele E diz Olha eu ouvi você Dizer que está Cansada da vida O que você Quis dizer com isso Pode me contar Eu posso te ajudar O que está acontecendo Com você Para você querer Sair da vida Que é a coisa Mais importante Que nós temos no mundo E então Escutar Esse ser Essa pessoa O que ele Realmente Está passando O que ele está Sentindo Para querer Sair da vida Que o nosso instinto De conservação Até ele Nos ajuda A querer ficar aqui Se ele não quer Mais ficar Porque alguma coisa Muito doída Está acontecendo com ele Para ele desistir De viver E saber pedir ajuda Realmente Importante E no caso Dos ouvintes Quererem pedir Para o CVV Dar uma palestra Como você falou Tudo isso no site Está no site Os e-mails Os contatos Os contatos São ao posto Por exemplo É um posto Perto do centro Pode pedir Para o pessoal Do posto centro Nosso Que é o Maracanã É o maracanãcvv.org.br Então nós podemos Fazer palestras Nas empresas Nos colégios Onde precisar De nós Estarmos disponíveis Para fazer palestra Explicando o trabalho Do CVV Sim Que bom Eu estou disponível Que ótimo Então o CVV Realmente ele está Com uma abrangência Assim Acho que Todas as pessoas Agora estão bem informadas Né? Graça E saber realmente Que podem Tem com quem contar Exatamente 24 horas Tem com quem contar O telefone 188 Está disponível Porque tem muita gente Que não tem com quem Conversar Não tem Com quem desabafar E o CVV É o ouvido Bom É um bom amigo É um bom amigo É o amigo do momento Então nós recebemos A maior quantidade De pessoas Exatamente Os solitários Eles não tem Com quem falar E sabe que o CVV Vai estar com ele Durante o tempo Que ele precisar Falar das suas dores Suas dificuldades Ou as suas alegrias Muita gente Pensa também Que o CVV É só quem quer se queixar Nós recebemos Telefonemas De jovens Que passaram Para a faculdade Olha que bacana Que conseguiram um emprego Que bacana O outro que conseguiu Agora ter sua casa Que está cheio de alegria Que é compartilhar conosco Porque às vezes Seus familiares estão longe Ou não vão entender Ou nem ligaram Para o que eles estão falando Não os escutaram Então eles ligam Para compartilhar conosco A sua alegria Compartilhar alegria Que bacana É ligar para o CVV Para compartilhar alegria É porque nós somos Sociáveis Precisamos falar Que bacana Muito bacana O que estamos sentindo Então muitas vezes É para dizer Olha passei de ano Eu quero contar Para vocês Já liguei Eu estava mal Uma época Também para agradecer Dizer quando eu estava mal Eu liguei Agora eu ando Em uma fase tão boa Eu queria agradecer Esse trabalho Então a gente também recebe Esses telefonemas Que é muito gratificante Muito gratificante É e nós temos Escrito lá Quando a gente termina A palestra É dizer Se uma vida Foi salva Por causa do trabalho Valeu a pena E está valendo 57 anos E quantas pessoas Com certeza Já se salvaram Por causa de um telefonema Não é a graça É porque eles estavam ali Estavam disponíveis Na verdade Nós é aquilo que eu falei Nós não somos profissionais De área de saúde Apesar de terem Voluntários Nessa área Tem todo tipo de profissão A nós não interessa Interessa O ser que está ali Aquele voluntário Que está ali Para realmente Estar com você Ao seu lado Quando você precisar Que tem alguém Que te ouça Que tem alguém Que esteja com você Naquele momento Que você precisa De uma palavra De uma palavra amiga Não que a gente Vai falar Mas ela vai dizer Para a gente Que ela precisa E nós vamos Estar com ela Olha a graça Foi um bálsamo Ter você aqui Com a gente Queridos ouvintes Se vocês puderem Compartilhar Vai estar no Youtube Está no Facebook Está no Facebook Da rádio No Youtube Da rádio Também colocaremos No site do Sergi Então compartilhe Com os seus amigos Esse programa de hoje Porque é realmente Um programa De utilidade pública Graça Fica com Deus Muito obrigada Pela sua presença Que Deus abençoe A todos os voluntários Do CVV E a todos nós Amigos Até a próxima semana Eu agradeço Fiquem com Deus Em nome do CVV A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Trux